Questão de número 12, vamos lá galera, diz o seguinte, em 5 de 1 de 2017, um ente público promulgou e publicou o dispositivo legal que compreendia entre outros conteúdos o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas, em que detinha a maioria do capital social com direito ao voto. Estes orçamentos foram apresentados com as funções de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988. O dispositivo legal promulgado e publicado corresponde a, vamos lá galera, opção de número A, diz o seguinte, ao plano plurianual, não é essa né pessoal, A gente já sabe que essa aqui não é, cadê deixa eu pegar aqui, ao plano plurianual, não, B, ao relatório de gestão fiscal, muito menos, C, ao relatório de execução orçamentária, também não, D, a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, Poderia ficar na dúvida, a lei de diretrizes orçamentárias, mas também não é, o gabarito é a letra D, e vamos ver o embasamento dessa questão, D, o seguinte, o dispositivo legal que compreende o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas, bem como o orçamento da seguridade social, é a lei orçamentária anual. Então, pessoal, é bem claro, a LOA, no caso a lei orçamentária anual, ela compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da seguridade social, Ou seja, ela compreende dentro dela três orçamentos, e está lá no artigo 165, diz o seguinte, parágrafo 5º, a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, A questão pode dizer que é somente direta, ou somente indireta, é direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, 2, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém maioria, maioria do capital social com direito a voto, Com direito a voto, inciso terceiro, diz o seguinte, o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela, Vinculados da administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Perceba que o gabarito mesmo é a lei orçamentária anual, que é a LOA, porque diz perfeitamente, aqui é o orçamento de investimento das empresas, detém maioria do capital social com direito a voto, e aqui o orçamento fiscal, então, estes orçamentos foram apresentados com funções de reduzir desigualdades interregionais, Beleza, segundo o critério populacional, uma coisa importante ressaltar, perceba que está falando do orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas, não falou o orçamento da seguridade social, porque o orçamento da seguridade social, ele não tem o fim de reduzir as desigualdades interregionais, então, perceba que é um pouco contraintuitivo, você falar o orçamento da seguridade social, ele não tem o objetivo de reduzir as desigualdades interregionais, mas o que tem o objetivo de reduzir as desigualdades interregionais, é o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas, mas no caso aqui, não estava perguntando isso diretamente, mas estava perguntando aqui, é a lei orçamentária anual, que compreende estes três tipos de orçamento, Beleza, galera? Gabarito, letra D, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo. Obrigado. Obrigado.